A Season resetou ontem e você tem mais uma chance de fazer aquele rush para se destacar logo no início. Tem também a chance de você pegar ali o seu top 1 Jax, top 1 time, top 1 personagem que você mais gosta. Mas vale a pena? Não vale a pena? E qual que é o esforço que você tem que colocar nisso para que você consiga se destacar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vem comigo então que eu sou o Zerx. Seja bem-vindo, devolução! Fala time! O videozinho mais conversando com vocês hoje. O Twitch chegou hoje, acabou de resetar a Season. Vocês já viram o vídeo aí de meio-dia, foi testando ele, né? Primeiras impressões de Twitch aí que a gente fez. E agora vamos falar um pouquinho sobre o rush que muita gente vai querer fazer quando essa Season reset. Estou entrando pela primeira vez no jogo aqui para vocês verem. A nova jornada da temporada começa. Temos aqui a skin do Twitch, né? Lindona, maravilhosa. E... Do Twitch, do TF, meu Deus! Terminei Mestre na última temporada, mudou já o Elon, né? Finalizou lá mudando para 40 PDL e o Grau Mestre. Eu terminei com 28, 20 e pouco. Mas também porque estava no Projeto Rock, né? Fizemos um mês de Projeto Rock. Finalizamos no Esmeralda 2. Então todo mundo aí que terminou... Que terminou o Challenge, terminou o Diamante. Vai estar no Diamante aqui, Diamante 4. Então não está longe, tá? Esmeralda 2 para Diamante 4 dá no mesmo Match Make. E isso é bem interessante também já da gente conversar. Pegamos a Bandeira do Não Mestre, que foi quando a gente chegou lá. Está ótimo. E antes da gente conversar um pouquinho sobre o Match Make, eu acho que a gente tem que conversar sobre o esforço que você vai ter que colocar. Ah, deu uma resetada aqui também na selva, né? Nas rotas. E se você chegou no nível 7 ou superior, você ganhou um impulso, que eu não sabia, ó, para subir. Eu não acho que ninguém está focando em ser o melhor da rota, né? Deve ter alguém também focando nisso, mas deve ser menos pessoas. Eu acho que o maior foco nesse Rush é buscar o Raelo logo, buscar o Challenger logo. Até porque acaba sendo mais fácil pegar o Challenger logo de início. E já vamos aqui na Ranked para conversar e buscar os Top Champions, né? Então vamos pegar pontos com os Champions aqui, ó. Que acaba sendo um pouco menor, mas olha. Você já tem aqui, por exemplo, um cara com 7 mil pontos de Jackson, que não é tão fácil assim. Então é isso que a gente tem que conversar. Como uma coisa liga na outra, se você quer buscar ser Monochamp, velho, eu te aconselho a estar buscando o Elo também, tá? Eu não acho que você deveria só buscar ser o Monochamp se você quer começar agora. Tá vendo que os placares estão bem altos? Pois é. Para buscar Elo de Champion, você vai ganhando pontos de acordo com os Elos que você sobe. Se você ficar jogando só no Esmeralda, só no Esmeralda, vai chegar uma hora que você não vai ganhar ponto nenhum. Você tem que ir subindo de Elo e subindo e conseguindo fazer mais partidas com esse Champion e se destacando nos outros Elos também. Então até melhor, se você tiver assim, se você tiver no Elo menor, se você tiver no Gold. Então você vai ter o Gold para subir e ganhar Elo, depois o Meralda para subir e ganhar Elo, depois o Platina para subir e ganhar Elo, depois o Diamante para subir e ganhar Elo. Quanto mais rápido você ir encaixando esses Elos aqui, mestre e grão-mestre, mais você ganhando de pontuação. Só que é algo que vai demorar, tá? Para você conseguir pegar um top 1 desses personagens daqui, bota aí um mês jogando com o personagem. Então não é algo que eu acho que deve ser ruchado não, é algo que você deve... Ah, realmente gosto de jogar com esse personagem, vou subir de Elo e ele é uma ótima opção para mim, porque o meta dele está bom. Aí você foca nisso para você destacar aí com um personagem teu. Por exemplo, o Jax eu peguei muito ponto, mas já caí, ó. Eu tenho 2 mil pontos, sendo que o cara que está top 1 tem 7 mil, é muita coisa de diferença. Então quanto a campeão, eu já descartarei isso de início, tá? Quanto a rotas aqui, eu acho que ninguém busca isso aqui, tá? Mas se você busca, cara, vai que vai, vai que vai, tá? Dá para buscar, isso aqui é questão de muita play, muita gameplay mesmo, tá? Para você ir pegando e mudar o mínimo possível de rota, né? É mais fácil quando você trabalha em rotas menos concorridas. Por exemplo, a rota de jungle e a rota de top. Agora, se você trabalha em rotas mais concorridas, você vai cair muito alto fio, né? Então é um probleminha. Mas aqui também não tem questão de rush não, é jogar só muitas partidas, muitas mesmo, para você destacar. Agora eu vou falar de questão de rush, que é a questão do server aqui. Ó, o top 1 aqui é o Back to Myself. Ele está Diamante 1. E, cara, com certeza ele já estava jogando ontem igual um maníaco. Se você entra no perfil dele, ele já tem 20 partidas. Às vezes que apareceram pouca partida, velho, mas é muita partida, 20 partidas. Vamos levar em consideração que cada partida demora em torno de 30 minutos, para achar fila, para começar a partida, para acabar a partida e coisa do tipo. Nisso você tem a cada 3 partidas que ele joga, mais ou menos uma hora, entendeu? Então, cara, se você for levar isso em consideração, esse cara jogou aqui a madrugada inteira até agora, que são 8h30 da manhã a hora que eu estou gravando esse vídeo. Mas ainda assim não é algo inviável não, tá? Um rush saudável, vamos ver esse Aspros aqui também. O Aspros, vamos ver quantas partidas ele já jogou. 19 partidas, 20, 19. O que é saudável para você jogar de dia, durante um dia, para você conseguir rushar? De 20 a 25 partidas por dia é saudável, tá? É viável você jogar. Eu já fiz testes com vários, esse cara jogou 17. Eu fiz teste com várias pessoas da SBE, testamos ali 25 partidas e é bem de boa. Tem gente que joga 25 partidas e está tranquilo ainda. Tem gente que já se sente mais cansado. Tem gente que cai muito o rendimento, perde 50, 50, 60% de rendimento ali da primeira partida para a 25ª. Mas uma dica que eu te dou é que você jogue, tipo, sei lá, 3, 4 partidas, pare, toma um banho. 3, 4 partidas, para, dá uma caminhada. 3, 4 partidas, para, vai lá e come alguma coisa. 3, 4 partidas, para, e aí, sei lá o que você faz. Você vai pensando aí, sempre parando entre essas 3, 4 partidas, pelo menos 15 minutos. Mas não para, tipo assim, levanta, vai até a cozinha e volta, não. Porque aí não deu tempo, saca? Para, vai lá fora, olha o sol, fica lá sentado, brinca com o seu cachorro aí. E aí você volta daqui 15 minutos que você está zerado, saca? Você tem que conseguir zerar a sua cabeça, pensar em outra coisa. E quando você vai fazer essas pausas, tá? Não faz de 3, 4 partidas sempre, não. Eu gosto de fazer assim, se eu estou ganhando, se eu estou sempre ganhando, minha mente está empolgada naquela vitória. Eu não paro, tá? Então se você estiver ganhando 8 partidas seguidas, vai 8 partidas seguidas, sem parar. Perdeu, faz a pausa. Tipo assim, depois que passou de 4 partidas, perdeu, faz a pausa, sabe? Para, relaxa e vai. Por mais que às vezes você perca, e às vezes você fica assim, cara, eu quero muito ganhar a próxima, eu quero muito ganhar a próxima. Mas aí se você perder a próxima, aí já era. Você ficando num limbo que lascou tudo. Agora, perdeu 2 partidas seguidas, eu acho que 3 é melhor. Perdeu 3 partidas, ou perdeu 2 tiltado, aí dá uma parada. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir ruxar. Por quê? E aí que é o ponto que eu quero chegar. O cara fez 20 partidas e está diamante 1. Fica parecendo, cara, esse cara está muito rápido, né? Ruxou muito rápido, cara. Pô, no que ele terminou lá no challenge, ele está diamante 4. Fez 20 partidas e está diamante 1. Só que vai chegar uma hora aqui, por exemplo, na hora que ele chegar no mestre, acaba a fila. Tá entendendo? As filas ficam demoradas demais, porque o mestre só pega diamante 1 e diamante 2, pode-se dizer assim. E grão-mestre não tem ninguém, sacou? Então ele só tem que buscar os caras que estão atrás dele. Então chega no mestre, ele não consegue mais ruxar. Acaba que as partidas dele demoram mais de 20 minutos para achar uma partida. Às vezes você fica na fila 20 minutos para achar uma partida. Eu já ruxei uma vez e vi isso. Na hora que esses caras chegam no mestre, chegam no grão-mestre aqui, eles dão uma travada para chegar no challenge, saca? Por isso que o challenge demora uma semana para aparecer o primeiro challenge, saca? Não é porque não tem nenhuma mania que vai ruxar 24 horas no dia, é porque não acha fila. Então meio que tem uns jeitinhos de burlar isso, por exemplo, você pega um duo seu, você está no mestre, pega um duo que está diamante para achar a fila mais baixa. Está no grão-mestre, pega um duo mestre, entendeu? Para achar a fila mais fácil e assim por diante. Você consegue até fazer. Até jogando x5 também tem como burlar isso. Mas ainda assim, é uma burlada pequena, não é uma burlada gigantesca que você faz, saca? Mas aí você acaba não valendo a pena você dar esse rush tão rápido aqui agora. Outra coisa que eu vou te falar é que às vezes você está assim, ah, estou top 1, estou top 1, estou top 1, mas o top 1 só para você não adianta nada, saca? Só para você tirar a print não adianta nada. Você quer se destacar e é isso que eu acredito. Então você tem que fazer top 1 e manter o top 1, saca? Se você pegar top 1, por exemplo, hoje aqui, sei lá, esse cara aqui, esse cara que estava top 1, o Back to Myself. Cara, amanhã o Twitch Aspros está top 1. Depois de amanhã o Japonês está top 1 aqui. Depois de amanhã o T2P Nômada. E aí, whatever, entendeu? Ninguém sabe quem é o Back to Myself, você nem decorou o nome. Agora, se por acaso, sei lá, esse cara aqui, o Switch Baby aqui, subir e ficar aqui em cima a semana inteira. A semana inteira ele é primeiro, a semana inteira ele é primeiro. Aí toda vez que o cara vai vir aqui, todo dia, primeiro é o Switch, primeiro é o Switch, primeiro é o Switch. Aí ele consegue ficar um mês aqui, aí o cara fala, pô, esse cara é brabo mesmo, ele está aqui. Porque sempre que você abrir isso aqui, ele vai estar lá. Então você tem que conseguir manter a rotina. Se você quer se destacar por top 1 no Wild Rift, não adianta você ficar um dia não. Você tem que se manter aqui, de preferência, com grande distância do segundo, saca? Para que alguém veja que você realmente está fazendo destaque aqui, e os próprios jogam contra você, mais para frente, venha procurar você, entendeu? Então por isso que esse início de Season, o Rush é interessantezinho? É, mas não vale tanto a pena, tá? Minha opinião é que você perde muito mais tempo do que ganha fazendo esse Rush de Season. Resumindo, faça o Rush, de preferência, numa única lenda, de preferência com três personagens, fazendo pausas aí quando você estiver perdendo, entendeu? E quando você estiver ganhando, e tiver uma derrota, faça uma pausa também, isso vai ajudar seu psicológico. Faça algo constante, que você consiga durar pelo menos um mês, puxando e se mantendo lá no top, tá? Se você conseguir se manter no top 5, já está muito bom. Não precisa ser o top 1, tá? Porque, igual eu te falei, o interessante é que você não troca. Então, por exemplo, aqui tem top 4, né? Top 5? Não, top 4. O cara abriu, ele vai ver os 4 primeiros. Então se você está aqui no top 4 durante um mês, é melhor do que você estar no top 1 durante dois dias, entendeu? Então faça algo constante, que vale a pena. Tenta manter seu in-rate alto, tá? Porque depois que o cara olhar o seu perfil também, ele vai olhar seu in-rate. Então ele vai clicar aqui, ver os personagens que você joga, ver a rota. Olha que rota bem bagunçada essa aqui. É estranho, né? O cara tem um jungle, um top e um mid aqui. Aí já clica em campeão, vê que o cara tem zoide primeiro, então ele é mid. Aí depois caixa, aí tá, então ele é ADC, aí é Oriana, mid de novo, ADC de novo. Aí você vai em estatísticas, 85% de in-rate. Até aqui tá legal, mas, sei lá, depois você tá com 51%, você tá mais ou menos, aí você abre isso aqui também. Então, mantenha suas estatísticas boas, mantenha partidas boas, tá? Vai fazer diferença também na análise do seu perfil. Então, prioriza a qualidade do que a quantidade, porque esse rush inicial aqui, às vezes é um tiro no pé, que a galera gosta de dar no início. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até a próxima. Falou! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho